Olá pessoal, hoje nós vamos num corte gostoso, macio, delicioso e barato. A sobrecoxa que você pode pegar ela com osso e desossá-la, tá? Tirar o ossinho que é fácil de tirar ou já comprar ela desossada como eu prefiro comprar. Tempere ela com sal, pimenta do reino e coloque pedaços de bacon já fatiado, tá? Enrole ela e coloque ela no espeto. Ela vai ficar aí no espeto rodando por uns 40 minutos, tá? Até que ela fique bem dourada e chegue a 72 graus internos. Depois é só cortar e servir esse churrasco maravilhoso. Transforme o seu churrasco numa experiência gastronômica. Um forte abraço e até a próxima.